Ontem eu lancei aqui no nosso canal um vídeo contando toda a história da Yara Flu, a nossa Mulher Maravilha Brasileira da DC Comics. E olha, você apoiou muito e gostou muito de ver essa produção. Isso acabou me dando algumas ideias, como por exemplo explorar outros personagens que aparecem no evento DC Future State, o novo evento da DC que chegou às bancas agora em janeiro, que dá uma reimaginada em alguns dos nossos personagens clássicos, e que por causa disso, que introduziu uma Mulher Maravilha que é criada na Amazônia, a nossa Yara Flu. Entre vários quadrinhos que foram lançados, eu decidi trazer nesse vídeo pra vocês um dos que eu achei mais legal. Eu tô falando do Next Generation The Batman, em que fomos introduzidos a uma nova versão do Herói em uma Gotham futurista distópica, que você irá conhecer agora nesse vídeo. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Aqui no Herói de Hoje a gente tem vídeo todo dia. Eu tenho certeza que você vai curtir, até porque a gente faz sempre o possível pra trazer vídeos épicos e incríveis pra você. Começando a nossa história, somos introduzidos a uma espécie de Gotham City distópica, onde não é permitido que nenhum personagem utilize máscara. Ah sim, aqueles que utilizam máscara em Gotham City são rapidamente alvejados pela polícia, pois são considerados criminosos punidos com a morte. É um estado muito louco que está vivendo Gotham. É como se os mascarados fossem terroristas. E entre vários mascarados que agora habitam a cidade de Gotham, um deles ainda é o mais procurado pela polícia, o inimigo número 1. Eu tô falando do cruzado encapuzado, o nosso super-herói, Batman. Na revista, o Batman começa perseguindo dois rapazes que estavam mascarados e que estavam fugindo da polícia. E após conseguir finalmente derrotá-los, a primeira coisa que o Batman faz é retirar as suas máscaras, pois ele sabe que se eles forem encontrados com máscaras, serão considerados inimigos públicos e, assim, serão sentenciados à morte por fuzilamento durante a abordagem policial. Dessa forma, pra proteger os rapazes, ele retira suas máscaras e deixa a cena. Mas não adiantou, porque a polícia conseguiu ver o nosso herói enquanto ele fugia. Mas agora, Batman sabia mais do que nunca que Gotham City precisava dele. Mas um ponto interessante é que o nosso herói para e pensa o quanto Gotham mudou e o que ele poderia fazer se, na verdade, ele fosse o verdadeiro Batman. Esse é um ponto muito engraçado, porque aqui descobrimos que esse Batman não é realmente o Batman, e sim um outro Batman. Mas agora, ele é o Batman definitivo daquela linha temporal. Isso é muito louco, pois mostra que essa realidade em que a história se passa pode ser um pouco mais no futuro, ou após uma das infinitas desaparecimentos de Bruce Wayne, como agora tá sendo até abordado num jogo de videogame, Batman Gotham Knights, que vai chegar pra todas as plataformas daqui a um tempo. Enfim, voltando à nossa história, depois somos introduzidos a Lucius Fox, que acreditamos até ser o próprio Batman, e descobrimos que a irmã deles está acamada e precisando de ajuda. Ao chegar pra encontrar sua irmã, Lucius encontra seu irmão Tim Fox, que, ora, é um personagem muito obscuro da DC Comics, do ponto que nem eu conhecia o Tim Fox, e fui descobrir por essa edição, e descobri também que ele já foi criado há um pouco mais de tempo, e quase nunca aparece nas histórias. Pois bem, o Tim Fox, quando aparece, ganha logo uma bronca do Lucius Fox, dele ser um membro da família sempre ausente, que nunca está lá quando eles precisam. E olha, esse ponto é muito interessante, pelo menos pra mim, porque mostra que o nosso personagem não tem muitas ligações com as famílias, e tenta a todo momento ajudá-los da melhor forma, mas é como se ele tivesse um segredo obscuro, que ele precisava guardar pra não mostrar pra ninguém. Sim, Tim Fox é o novo Batman. Embora na primeira edição não tenha sido confirmado que ele é o novo Batman, já tivemos a confirmação, por meio da DC, que anunciou que o novo Batman se chamava Tim Fox. Na nossa Gotham distópica, temos várias facções, controladas por super vilões, que utilizam máscaras para cometerem os seus crimes, espécies de milícias armadas, e uma delas usa máscaras de lutadores, como por exemplo a máscara do Bane. Essa gangue que usa essa máscara do Bane, tenta recrutar dois novos membros para sua equipe, e esses dois garotos, para se tornarem definitivamente membros, precisam cumprir uma árdua missão, matar um desafeto da gangue. Há sangue frio no meio da rua. Os dois rapazes entram dentro de um carro, e recebem duas pistolas para fazer a execução do alvo, mas um deles acaba errando seu disparo, e isso dá tempo suficiente para que o alvo saque sua arma, e atire para tentar proteger a sua vida. Rapidamente, Batman aparece, e consegue salvar o alvo, e agora parte para cima daquela gangue, para conseguir derrotá-los. Um intenso combate acontece de proporções épicas entre Batman, e diversos membros da gangue, que termina com o herói conseguindo derrotar vários membros, e indo atrás dos rapazes, para tentar proteger suas vidas. Mas o Batman sabia, que se a polícia os encontrasse usando máscaras, eles seriam executados. Batman tenta convencê-los a retirar a máscara, mas os jovens dizem que ninguém se importa com eles, porque eles não são vistos na sociedade, pois eles são completamente invisíveis. Batman fica surpreendido com a reação, e ao invés de retirar as máscaras, tenta levar eles para longe. Olha, essa história é muito legal, mostra uma Gotham completamente dominada por vilões, e eu gostei muito de ver, já que existem várias milícias armadas poderosíssimas, que fazem frente às forças do Batman, e gostei de ver que existe uma força policial, que somente ataca essa equipe terrorista. Foi muito interessante, e eu estou muito ansioso para as próximas edições, porque já foi mostrado que existe uma outra gangue, com o rosto de rubi. Seria essa a gangue da mulher gato, ou a gangue do pinguim? Eu não faço ideia, e estou ansioso para as novas edições. Bem, já verão, e isso foi o nosso vídeo de hoje, contando a história de Batman Future State, onde somos introduzidos ao Batman Team Fox. Se você gostou, não esquece de se inscrever para o nosso canal, e para mais vídeos, não esquece daquele like. Nos vemos na próxima, e um duplo H para você. RISCARAPLASH! 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 Legenda por Sônia Ruberti